Começamos bem demais nos reforços, o Van de Beek estreou dando assistência e a gente venceu o primeiro jogo na Premier. Estamos negociando ainda com o Douglas Luiz, mas ele não tá querendo jogar no Manchester. Porém temos uma grande notícia porque o Bruno Guimarães já aceitou, ele sai do Newcastle pra assinar com o Manchester. Enquanto ele não chega, a gente só tem dois meio-campistas no banco, o Van de Beek e o McTominay. Ah cara, tá difícil, temos uma lesão também do Rashford uma semana fora e muitas pessoas pedindo pra dar chance pro garoto. E Langa vai ser titular aos 18 anos. Vocês comentaram também várias sugestões de reforços lá no meu Instagram e no último vídeo. Então cara, hoje temos que também procurar um novo ponta direita pra ser titular no lugar do Sancho ou reserva dele, já que o Greenwood a gente não vai utilizar e tá negociando. Também precisamos de um centro avante pra ser reserva do Cristiano. Veterano, ele não vai aguentar jogar todos os jogos e pode ter um que ele esteja cansado ou seta pra baixo. Pra ponta direita, o mais pedido por vocês foi o garoto Anthony do Ajax, cara. Na vida real, se eu não me engano, ele tá quase fechando aí com o Manchester mesmo e ele tem um overall bom ali pela idade de 21 anos. Vamos meter, cara, a gente tem 69, vamos pagar multa recisória de 33,500 e o cara, mano, ele quer realmente jogar no Manchester, ó. Tem uma boa visão, vamos aumentar o contrato pra 3 anos e diminuir o salário de 3,700 pra 3,400. Agora em relação a centro avante, vocês deram várias dicas aí pra um bom reserva do Cristiano Ronaldo. Porém, cara, a gente não vai ter salário pra buscar os caras. Então vamos aguardar essas negociações e tentar vender alguns jogadores no episódio de hoje. Daí que tem notícia boa demais. Então realmente conseguimos contratar o Bruno Guimarães. Ele já chega pra ser um grande reforço ali no banco e brigar até por uma vaga de titular no futuro. Até dá uma boa disputa aí com o Fred, ó. Os dois tem 82 de over, o Fred tem 28 anos e o Bruno Guimarães tá em ascendência com 23. Eu acho que ele já chega, mano, sim, pra ser titular. Vamos botar o Fred ali no banco. E excelente, hein, cara? O Anthony só pediu um pouquinho mais de ajuste salarial, 3,500, tá bom demais. O Ajax não pode fazer nada, a gente pagou a multa. São três anos de contrato e o ponta-direita agora temos, cara. Só falta vender aí o Greenwood. Temos oferta pelo De Gea, o goleiraço titular aí, 15 milhões. Ele é bem questionável aí no gol do United, mas não vamos vender. Mas temos oferta sim por ele, cara. Estamos há muito tempo querendo desfazer com o Greenwood. Ele vale 50 milhões, 49,500, pai. Tem nem o que falar, né? Vaza. Tá vendido, deu bom demais. A gente agora tem 5 milhões de orçamento de salário. Dá pra buscar um centro-avante reserva. Cara, eu encontrei aqui, vocês tinham comentado também, 22 anos de idade no Crystal Palace. O Eduard, atacante de 81 de over, cara. Tem um futuro. Vamos dar uma ligada. Ele tá evoluindo, ó. E tem uma expectativa de evolução boa. Vamos ver se ele tem algum quesito interessante, tipo velocidade. Pra centro-avante é mais finalização, né? 84 ele tem nesse momento. Velocidade não é tanto, mas aí já dá uma pegada. O atacante também tem que ter aquele sprint final pra chegar lá na frente. Ele é só 78. Bora de Richarlison, então. Vocês comentaram bastante. A gente tentou no último episódio. Ele tem velocidade 88. Pra centro-avante é uma beleza pra bola lançada nas costas do zagueiro. 55 milhões. A gente tem grana pra isso. Vamos oferecer a multa. 71 milhões pra nem precisar da resposta do Everton. Agora, em relação ao salário, ele não tá satisfeito com o que a gente oferece. E só podemos dar 4,800, vai. Vamos aumentar o bônus aqui, ó. De gol de atuação e de vitória pra ver se o Richarlison topa. E aí o anúncio do bola de ouro desse ano deu o Lionel Messi. Tá aí o Anthony, hein, molecada? Fechamos com ele e já chega pro time antes do segundo jogo da Premier League. A janela falta menos de cinco dias pro fechamento. Negociações aí com o Richarlison fracassaram, mano. A gente vai ter que buscar outro centro-avante. Já que a gente procura caras de velocidade, mano. O Aubameyang também foi sugerido por vocês. Ele que fez a carreira lá no Arsenal, né? Tá no Barcelona. Cara, 93 de velocidade. 32 anos de idade, 84 de over. Ele tá já caindo um pouquinho. Mas dá aí pra fazer essa temporada. Depois, na próxima, a gente busca outro jogador. Ou se o Cristiano, de repente, se aposentar, né? 38,500, ele tá baratinho. E ele tem uma boa visão do nosso time. Ou seja, dá pra gente abaixar o salário dele e botar aí dois anos de contrato, que tá bom demais. Enquanto a gente aguarda, tem jogo aí da segunda rodada da Premier. Logo na sequência, a estreia na Champions. Vamos encarar agora o Brentford. E seguimos aí com o Rashford lesionado. Uma semana fora. E a gente vai dar chance pro Anthony Elanga. Já chega a explodir no botão do like e se ainda não deixou o seu, mano. E se é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. E vem comigo nessa série mais uma vez pra gente fazer história. Assim como foi a da Chapecoense. Mais 100 episódios. A última aí com o Timão. Emoção à flor da pele nos mundiais de clubes que a gente disputou. E vamos lá, né, velho. E vamos fazer história, reconstruir o Manchester United. E fazer ele uma outra superpotência do futebol mundial. Tá belinha aí, Ivan Toney. Golaço, mano. Caraca, deu até um lag na hora do chute do maluco. Bola na gaveta. A gente começa perdendo aí pela primeira vez no campeonato. Olha a bola. Tapa ali, cara, soltou a pedrada. O De Gea não foi. Bora lá, De Jong. Trabalha ela no Elanga. Chega aí, moleque. De três dedos, tabela em um. Que passe do CR7. Que golaço do Bruno Fernandes. Gol do Manchester United. É dos Diabos Vermelhos. De Jong carregou. Tocou no Anthony Elanga. Meteu de três dedos o CR7. De letra, Bruno Fernandes no canto. Golaço do time. É jogada trabalhada, velho. É nesse esquema que a gente tem que manter o foco. Que bola foi essa de letra do Robozão. Tá bom, em busca da virada, hein. Bruno Guimarães já estreando, sendo titular do time. Vem trazendo essa bola. Distribui. É no Sancho. Vamos lá, Bruno de novo. A gente tá contratando, focando em alguns brasileiros, cara, que dão conta do regado. Olha o Elanga. Bola aí no Alex Telles. Protegiu. Teve o tranco. O juizão poderia ter ajudado no pênalti. Vai com o De Jong. Vamos lá, cara. Que esses adversários, teoricamente, mais fracos, a gente tem a obrigação de vencer mesmo fora de casa, né. Pra quem quer buscar a Premier League e quer buscar mais uma vaga na próxima Champions, tem que lutar. Bruno Guimarães. Tá marcado. Esperou ali. Nossa, ninguém passa, velho. Morro. Deu bom, hein. Traz. Toca. Na boa. Sancho. Oh, Sancho. Na mão do goleiro. Primeiro tempo tá acabando. Vem o Brentford novamente. Bruno Guimarães. Recupera e vem. Vamos lá, Robô. Distribui ela no De Jong. Tem espaço ali. Dá pra pensar a jogada. Já tá pedindo no meio o Cristiano. Bola de tabela com o Bruno Fernandes. Esticou no Sancho. Vai, Sancho. Ele passou. Ficou marcado o CR. Sete. Bate ali. Bola desviada. A gente tem o último lance. Vamos lá, então, cara. Bruno Fernandes na batida perfeita. Levantou. Subiu. Subiu mal o Elanga. Na verdade, teve mais um desvio, né? Mais um escanteio. Então mete bola. Vamos lá. Bruno Fernandes na boa pro Sancho. Escorou. Vai pro meio, cara. Quase que a gente chega antes do goleiro. Limpa a jogada. O De Jong tá sozinho. É isso aí, cara. De pé em pé. Vai tocando a bola. Vai invertendo os lados do campo pra atrapalhar na marcação do Brandt forte. Boa, Bruno Fernandes. Cabe o chute. Solta a bomba. Tem desvio. Recupera aí o Maguire. Bola pro Bruno Fernandes. Chamou o Elanga. Vamos lá, Cristiano. Elanga. Cristiano. Ei! Bola na defesa. Tá na hora da gente buscar a vitória, né, pai? Vamos meter dois meias de ligação. Vamos tirar o Bruno Guimarães. Tá um pouquinho mais cansado. Deixa ele descansar dessa. E vamos colocar o Van de Beek pra jogar junto com o Bruno Fernandes. Ó, e vai ficar desse jeito. Vamos tirar também o De Jong e colocar o Fred descansado, porque ele vai ter que trabalhar em dobro. Lá na ponta direita a gente tem a opção do Anthony. Vamos meter ele no jogo também e tirar o Sancho mais cansado. Três alterações, é claro, visando a vitória. Ainda mais que é um adversário que provavelmente não vai brigar lá em cima. Bruno Fernandes na bola. Prepara. Olha. Levanta. Quem sobe? Goleiro. Vamos adiantar a linha mais ainda, hein, cara? Chegou a hora de botar até o Varane lá na frente. Van de Beek tá chegando. Apareceu ali. Ó, o CR7. Dominou. Bateu. Rede. Gol do Manchester United. Cristiano Fera Ronaldo. Camisa 7 que não perdoa. Já deu uma assistência hoje. Faz o seu mais um, assim como fez no primeiro jogo. Robozão, veterano, mas goleador, como sempre. Bota a frente aí. Agora recua a casinha, né? Vamos jogar no neutro. Um minuto de acréscimo. O Anthony já estica ela no Bruno Fernandes. Vai ter mais uma bola. Cristiano pediu. O zagueiro tirou. Vai acabar, mano. 2x1 novamente e mais uma vitória 100% na Premier League. Esse é o foco. Não precisa jogar tão bem, mas se vencer já tá de bom tamanho. Essa vitória serviu pra mostrar que o nosso time corre atrás, né, cara? Começamos perdendo, viramos o jogo. Estamos lá junto com vários outros grandes clubes 100% até agora. Eis então que chegamos ao último dia da janela e agora ou nunca pra buscar um grande centroavante. E ele vem. Fechamos com o Alba Meyang. Todos os quesitos estão arrumados. A gente tem uma boa grana ainda. 38 milhões foi o dinheiro que a gente gastou por ele. Acredito que vale a pena. É um cara de muita velocidade. Dá de repente, mano. Até pra meter o cara numa ponta lá, dependendo do jogo. Tem oferta do Bruno Fernandes. 103 milhões do Atlético de Madrid. E caraca, véi. Mas no momento a gente vai interromper essas negociações. O Bruno tá jogando bem. Se liga como ficou o time agora, véi. A gente tem peças aí de reposição pra todas as posições. O elenco tá de boa. Se a gente tivesse mais uma oferta aí pelo Chong, cara, daria pra vender ele. Porque é um ponta esquerda, né? A gente já tem o Elanga e temos agora o Rashford voltando de lesão e assumindo a vaga de titular. Dá uma mudada também na numeração. Vou dar a 9 pro Alba Meyang e a 11 fica com o Anthony. Oferta pelo garoto, Elanga. Tu tá de sacanagem, né? Nunca que a gente vende ele e eu tô colocando o Tahit Chong aí na lista. Ele já tava, inclusive. Mais uma oferta pelo Bruno Fernandes. Barcelona, 103 milhões. Todo mundo doido nele, cara. Chong vale muito pouco aqui, cara. 3 milhões e meio. O Lester ofereceu. Ele vale 6 e 300 apenas. Mas vamos tentar um pouquinho mais, né? Vai, cara. Sobe essa proposta aí pra gente economizar salário. 5 e 100. Eu acho que tá de bom tamanho. Cara, eles tão dando agora 4 e 700. É melhor a gente fechar porque já temos um grande garoto ali nessa ponta esquerda que é o Elanga. Não precisamos mais do Chong. Vamos economizar salário. Última hora da janela, oferta pelo Cristiano Ronaldo e o De Jong. Tá de brincadeira. Vamos recusar todas as duas. Agora já dando aquela entrevista aí, cara. Junto com o nosso capitão. Vai começar a Liga dos Campeões. Vamos fazer o melhor, né, cara? Já foi sorteado o grupo. A gente vai dar uma conferida agora. Mas o objetivo, é claro, é passar de fase, né? Tá maluco. Ficamos aí com 51 milhões de orçamento de transferência e 4 milhões em salário. Bom demais, cara. Dá pra juntar uma grana e buscar um grande reforço aí pra próxima janela. Já avisando ficar com o Cristiano Ronaldo, vamos tentar renovar o contrato dele, cara. Ele tá satisfeito aqui no time. E a gente pode dar até uma redução salarial pra economizar uma boa grana ainda. Vamos meter 23 milhões. Ele tá satisfeito. A gente pode tentar dois anos de contrato, mas, ah, cara, ele já não vai querer. Tem que ser só um ano. Ele já tá, talvez, pensando em se aposentar, né? De Jong também. Ah, ele chegou agora, né, mano? Mas o contrato acaba em um ano. Vamos tentar renovar também. Ele tá satisfeito. Vamos meter 5 anos e oferecer menos. 4 milhões e 400. Alex Telles também tá em fim de contrato. Temos que renovar com o cara. Tá satisfeito? Bom demais. A gente reduz o salário e oferece 3,5. Garoto Elanga, mano. É o último aí. Me parece que tá com o contrato acabando. Menos de um ano pro fim. A gente pode oferecer, mano. Ele tá satisfeito? Ah, não pode oferecer mais de 3. Então mete 3 e vamos deixar 1 milhão e 100. Tá bom demais. É um cara de... Um futuro, velho. Daqueles esquemas, né? A gente tem que segurar o moleque de todo jeito. Como eu disse, agora é Champions. Saiu o sorteio do grupo. A gente vai encarar o Lille. E, caraca, velho. Olha só, Real Madrid. E o atual campeão tá no nosso grupo, junto com o Sporting Braga de Portugal. Formação 100% titular pra esse jogo. Só vamos. Vamos lá, então, rapaziada. A bola rolando no Old Trafford. Estreia na Armiga dos Campeões contra o time francês do Lille. A nossa camisa 10 já acabou. Uma falta ali que é perigosa sim, senhor. Bruno Fernandes pra bater 86, Cristiano 83. Mas vamos de robô, né, cara? Robôzão pra meter aquela curva sinistrona. Pega, velho. Pega, goleiro. Pega daí. Vai, Cristiano Ronaldo. Oh! Passou perto demais, cara. Tá, Belinha? Funciona, pai? Funciona é sim. Abriu o bolo. A robôzão no Alex Teles. Invadiu a área. Olhou, cruzou. Segunda trave pro Sancho. A zaga tira o Sancho, briga. Fica com a sobra. Já viu o Bruno Guimarães na entrada da grande área dele pro Bruno Fernandes. Chamou o Alex Teles. Dá pra experimentar. Mando longe. Capricha, Bruno Fernandes. Bate em cima. Batemos mal. Bruno Guimarães de longe. Soltou a napa da beirada. Cara, deu ruim, hein? David recupera. Olha o Lille chegando. Chute forte no meio do gol. Nossa, nossa. Olha aí, tá na cara do De Gea. Salvo o nosso goleirão. O Gomes tenta. Volta ainda com o Lille. Os caras estão começando a acreditar, né? A gente não termina. Não sacramenta a vitória ali. Tá 0x0 ainda. E o Lille começa a sair pro ataque também. Vai dar um pouco de espaço. Isso aí é um lado positivo. Faltando 4 minutos pro fim. Vários jogadores já sem gás nenhum. Vamos, Van de Beek no lugar do Bruno Fernandes. Sai o Sancho, entra o Antony. E Cristiano segue lá. Eu vou botar o Aubameyang na esquerda. Já que ele tem muita velocidade. Deixa jogando como segundo atacante. Vamos ver se vai dar certo. Tem bola ganha, hein? Pode ser agora. Bota ali o Bruno Guimarães. Não pega. Foi desarmado, mas tem bola. Olha aí o robôzão trazendo. O Antony tá pedindo por cima. Lançamento pra ele. Muito forte. Tá acabando o jogo. Tem bola esticada. Vai ter mais um ataque, bebê. Olha aí o robô. Tocou pro Aubameyang. E jogamos mal, hein? Essa partida a gente foi mal demais, cara. 0x0 no Old Trafford. Empate com o Lille. Num grupo que tem Real Madrid, né? Só isso. Aí, ó. O Real Madrid fez o que já era de se esperar. Goleou o Sporting Braga por 4x1. E é o líder do nosso grupo. Bom demais, hein? Conseguimos firmar aí o contrato com vários jogadores. Alex Telles. Contrato renovado. E a gente ganha um dinheiro. Abaixamos o que ele valia. O De Jong. A mesma coisa. Mas quase meio milhão de euros. E vamos ver com o Cristiano. E a gente abaixou quase 2 milhões e meio, cara. Estamos fazendo uma reformulação geral. Realmente economizando muita grana. E o garoto Antony. A gente gasta menos 100 euros, cara. Mas para um contrato de 3 anos. Para um moleque que tem um futuro brilhante. Salvamos, rapaziada. Mais um jogo em casa. Mas agora a terceira rodada da Premier League contra o Saltempton. Seguimos formação máxima. Entrosando o máximo possível. Para tentarmos chegar ao 90 de espírito de equipe. Vamos terminar essa. Vamos sair na primeira. Jogar mais para frente. Diferente contra o Lille. Bola no Sancho. Está marcado ali. Enfiou essa bola para o Bruno Fernandes. Bom toque. Recebe de volta. Está pedindo ali na entrada da área. É o Bruno Guimarães. Chegou dominando. Soltou a bomba. Ela conta com desvio. Bruno Fernandes. Vamos dar uma pancada ali para a área. Para alguém antecipar. Passou por todo mundo. Não por aquele zagueiro. Alex Telles briga. Sobre a nossa. Vamos e saca. Bota no chão. Aí, mano. Rashford já viu passagem do Alex Telles. Bem demais o brasileiro naquela lateral do United. Na cabeça do CR7. Maguaia. Bola com o Bruno Guimarães. Vamos sair, Bruno Fernandes. Os Brunos comandando o meio campo do United. Tabelinha. Devolução para o Cristiano Pan. Cadão que o goleiro não segura. Vamos chamar uma bola curta aí. Vem comigo, De Jong. Bola para ele. Aí, o Camisa 21 já devolve no Bruno Fernandes. Vai chegar para o cruzamento. Preferiu o tapa. Alex Telles dele para o Bruno Guimarães. Desbola desviada. Macarty fica defendendo. De Jong. Voltou jogada, hein? Bruno Guimarães. Chama no 2, pai. No 1, 2. A devolução não é boa. Mas ainda segue com o nosso time. Vamos lá. Vambissaca no Sancho. Bola na linha de fundo. Vai encarar, pai. Chama para a tabela. Vamos. Rola Bruno Guimarães. De Jong chegou. Para soltar. Bumba. De novo o goleiro. Roda a bola o Rashford. Bruno Guimarães. Domina. Chama o Cristiano. Vem de tabela. Agora. Agora. Vai, mano. Muito forte para ele. Só o tempo. Então chega, hein? Bola no alto ali. Ficou fácil. Tiramos e vamos. Rashford está pedindo. Veio fraco, mano. É muito na frente. Tem que vir. Aí o Cristiano aparece. Robôzão. Vamos, robô. Bateu. Eita. Vou botar um gás novo aí para o segundo tempo. Vamos tirar o Sancho, cara. E meter ali o Anthony. E eu vou colocar o garoto Elanga no lugar do Rashford. Seguimos nesse pique. Duas alterações no ataque. Tem bola de tabela. Chegou. Bateu. Defendeu. De Gea. O Saltempton tenta surpreender no início do segundo tempo. Agora é o United quem vem para o ataque. Por que a bola do Anthony foi no meio, cara? Bamba e saca. Tirou estranho demais. Ih, deu de presente. Olha o Adams. Contra. Ataque é do Saltempton. Vai ficar três contra três. No mano a mano. Limpou. Bateu. Para fora. Véio do céu. A gente tomou um gol. Depois de meter a pressão o jogo inteiro. Ah, falhou. Falhou feio. Olha o chute. De Gea. Espalma. Vamos brigar. Vamos chegar Alex Telles. Bola está nos caras. Vamos Alex Telles. Pressiona. Chega. Não deixa cruzar. Não deixa girar. Não deixa. Vamos. Vamos e saca. Tira daí. Tirou mal. Recupera o United. Agora dá, velho. Agora dá. Elanga. Garoto está pedindo. Vamos distribuir no meio. Oh, velho. Eita. Por que o Maguire deixou essa bola passar? Tem mais uma, hein? É o Long. Bola esticada. Cruzamento fechado. Na sobra. Batida em cima. Voltou. Tentou tirar. Não deu pênalti. Eu acho que até foi, cara. Eu acho que até foi. Mas segue o lance. É nossa. Vai lá, Timelanga. Para o Bruno Fernandes. Volta no Guimarães. Adiantou para o garoto Antony. Chegou. Chamou o Cristiano. Tabelinha. Vai. Falta. Falta nele. Falta nele. Não. Não tem falta. Está valendo tudo isso. CR7 no Bruno Guimarães. Chegou ali. De fundo. Cruzou na cabeça do Elanga. O zagueiro amortece a cabeçada. Tirou ali. Afastou. A gente já está em cima. Vamos recuperar, cara. Reta final. O time está exposto ali na defesa. Bola longa é nossa. Barani bota no chão. Vamos passar. Toma que é tua aí, Langa. Garoto está com ela. Não tem acréscimo. Mas falta aproximação. O time não chega. A gente esperou alguém passar para dar o lançamento. Acabou o jogo 0x0. É, cara. O ataque não funcionou aí nos dois últimos jogos. Apesar da virada no primeiro de todos. E aí o primeiro tropeço na Premier League, né? Seguimos invictos. Mas agora com um empate. Subimos aí para a quarta posição. Chelsea, City e Liverpool são os três aí 100%. Nesse episódio chegaram três reforços, né? O Bruno Guimarães já estava fechado. Chegou. Também chegou o Aubameyang e o Anthony. Cara, na moral. A gente está com o time entrosando ainda. Voltando a ser aquele United. Precisamos de bem mais reforços. De caras aí de mais qualidade. Que todo mundo aqui é 80 de over para cima. Mas não chega a 90. E o Cristiano é o único acima disso. Mas a gente vai reformular esse time. Vai deixar ele forte. E vamos entrosar essa galera que a gente contratou. 83 de espírito de equipe. Vai chegar em 90. Em breve é o que a gente espera e o que a gente procura. Tamo junto. E até a próxima onde tem Real Madrid na Champions League.